Olá, meus maravilhosos, tudo bem com vocês? Agora estou aqui no mercado, ó, fazendo as compras, né? Então, meus maravilhosos, essas são todas as nossas compras. Aqui no chão tem coisas de limpeza, ali ração, cerveja, aqui tem leite, aí vou mostrar. Aqui, compramos esse ketchup, mostarda e maionese, 3 em 1, compramos sazão, miojo, essa bolacha aqui, triunfo, cravo da índia, orégano, açafrão, coentro e salsa. E também as bananinhas, aqui temos macarrão, essa erva de tereré cereja e menta, que ela é ótima, maravilhosa, inclusive vou fazer um top 5 ou 4 ervas favoritas. Banana, né? Maisena, é ótima, quero até fazer uma receita pro canal de hidratação e como alisar o cabelo com maisena. Trigo, compramos essa sertaneja, outro trigo, pimenta de cheiro verde, bolacha da triunfo, prestígio, essa bolacha aqui de prestígio da Nestré, compramos duas, outro macarrão, só que esse é liso. Aí aqui tem mais coisas também, deixa eu mostrar pra vocês. Tem a azeitona, gelatina, outra azeitona, sazon, gelatina, gelatina, gelatina de limão, e outra azeitona e também esse anis estrelado, que é pra fazer um vídeo pro canal. E comprei também esse bicarbonato de sódio, pimenta do reino com gominhos, que é pra mim fazer tempero, vou estar mostrando pra vocês, outra gelatina, essa maionese da marca Lisa, miojo, outro miojo, duas caixinhas de leite condensado, mas acredito que tem mais ainda, creme de leite, compramos esse aqui, que foi R$11,55, outra maionese, outra maionese, aí compramos também essa bala aqui, de orgute, essa outra erva aqui, Hello Frex, que eu tenho certeza que não é boa, porque essa marca não é boa, açúcar, tod, porque dessa aqui, quando eu comprei, eu comprei uma de fogo e não gostei dela, essa farinha aqui, normal, simples, compramos margarina, compramos batata monalisa, que é batata de sal, né, R$5,70, compramos também cenoura, R$2,76, R$2,76, aí compramos também, carne, não, essa aqui é linguiça, R$12,32, linguiça de frango, e compramos também calabresa, que foi R$4,36, aí compramos bacon, R$8,08, compramos alho, que deu R$3,02, compramos repolho, que deu R$2,41, o macarrão, limão, limão, tai chi, deu R$2,05, esse pacote aqui, compramos cebola, que deu R$1,63, compramos também tomate, R$6,19, e pimentão verde, que é pra fazer tempero, ele foi R$1,95, aí aqui temos mais carne, que é carne patinho R$29,68, aí aqui tem, acho que tem três tipos de carne aqui dentro, aí aqui compramos ração, para os seus, compramos essa aqui da de filhote, da Vitamax, compramos de R$2,3, e uma de R$1, e compramos também, aliás, ou não, não, o Robertinho, essa caixa de cerveja, da Mistel, aí, peraí, tem mais ainda, compramos esse carderno de desenho, lápis de cor, que é pro Robertinho desenhar, esse caderninho, que é pra mim anotar umas coisas nele, caneta, e mais caneta e um lápis, tem outra vermelha também, e comprei também, essa granola aqui, que vem várias coisas, que foi R$12,65, cereais crocantes, com frutas, light, e compramos também, esse salamin, que eu não sei quanto ele custou, aí aqui está o leite, compramos da Vencedor, leite integral 1 litro, que foi R$2,39, compramos 5, aí aqui comprei 2 detergentes de coco, uma que boa, que foi R$2,00 e pouco, comprei esse shampoo da Monange, que eu gosto da Monange, eu já usei, ele é bom e barato, paguei R$6,98 nesse shampoo, comprei esse desodorante, foi R$11,59, comprei esse shampoo bomba, da Salon Line, que eu vou testar ele, e se eu ver resultado, eu trago o vídeo no canal, explicando para vocês, e comprei também, esse multiuso, limpador instantâneo, desodorante, Zup, aplicar e enxugar, 500ml de limão, comprei solda, para fazer sabão, aí aqui dentro tem mais coisas, tem cotonete, peço barba, tem pasta de dente, essa aqui da Colgate, desodorante dessa marca, que eu nunca usei, mais pasta de dente, essa da Orabe, sabonete, esse esmalte, R$3,25, e esse sabonete, esse aqui sabão em pó, comprei pouco, porque eu vou fazer sabão líquido, e aqui eu comprei também, que é mais para essa barba, e aí lembrando que eu, não comprei arroz, olha essas coisas, porque a maioria já tem, porque como eu viajei para Rondonópolis, eu comprei de fardo, então essas foram, as minhas comprinhas, tudo deu, aí tudo deu R$487,29, aí essa aqui, é a lista, deixa eu tentar focar aqui, para vocês verem, eu encerro meu vídeo aqui na cozinha, mesmo, né, porque eu vou ter que guardar as comprinhas, né, e o vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, e ativar o sino da notificação, e me seguir lá no Instagram, e um beijão. E aí,